Pra mim ele tem que sair porque eu não vejo perspectiva de Flamengo ganhar Libertadores, ganhar a Copa do Brasil, ganhar Brasileirão com esse treinador que tá aí. Infelizmente essa é a realidade. Bom galera, não sei se vocês estão me ouvindo bem, é porque tá uma chuva arretada aqui no Recife. E aí, enfim, eu mudei até de cenário aqui, teve apagão ali no escritório, enfim, tive que mudar. Bom, mas vamos discutir aí a respeito da saída de Domenech e a possível chegada aí de Abel Braga, pelo menos, tá praticamente confirmado no Internacional. A gente vai falar aqui primeiro do aproveitamento de Domenech e se era pra tudo isso a saída dele. Primeiro, há dois meses, como eu mostrei no início do vídeo, a gente teve aí, eu cravei, poucas coisas acertam no canal, mas essa eu acertei que com Domenech o Flamengo não ia ganhar absolutamente nada e foi o que aconteceu. Naquela época o jogo era, o Flamengo tinha empatado o jogo contra o Botafogo e tal, beleza, depois se recuperou, enfim, altos e baixos, foi goleado para o Atlético Goianiense, foi goleado pelo Del Valle, foi goleado pelo São Paulo mais recentemente e agora mais recentemente ainda contra o Atlético Mineiro. E, novamente, aproveitamento de Domenech não era ruim, 63,8% em 26 jogos, então, um aproveitamento bom no número de jogos ali considerável. E aí, por que teve essa demissão que, na minha visão, foi justa, foi correta? Porque, primeiro, o Flamengo, com ele, não tinha perspectiva e seguia o script, o roteiro de Abel Braga. Era o seguinte, o time que está classificado na Copa do Brasil, está classificado na Libertadores e está ali na terceira colocação do Brasileirão. Mas, a torcida toda, assim, a maioria, não veio perspectiva para o time vencer nada, assim, convencer, o time não está convencido nas partidas e até não está colhendo um pão de resultados nos últimos jogos e segue o script de Abelão lá no início do ano passado. E nos confrontos aí direto, por exemplo, São Paulo, perda de 4x1 para o Internacional, empatou ali no Beira Rio, ok, 2x2 e levou agora de 4x0, uma sapatada do Atlético Mineiro. Então, a torcida não fica conformada depois do que viu aquela maravilha com o Jorge Jesus, com o time atropelando aí todo mundo. Então, achei, sim, justa a demissão do técnico Domenech. E também ressaltando que o time tem a segunda pior defesa do campeonato, com os zagueiros que, na teoria, vieram para resolver o problema, como Gustavo Henrique e Léo Pereira, estão falhando praticamente todo jogo e, enfim, isso é um problema técnico que também precisa ser resolvido. Beleza, Gustavo Henrique não é um zagueiro ruim, péssimo, para estar tendo esse péssimo desempenho. Léo Pereira também não é tão ruim. Enfim, Rodrigo Carlos não está jogando, mas não era para ser a segunda pior defesa do campeonato. O Rogério Senna deu sinal verde aí ao Flamengo, ele tem interesse de comandar a equipe aí rubro-negra. E o problema é, ele deu sinal verde, mas tem um contrato aí até o fevereiro com o Fortaleza e a multa dele é de um milhão de reais. Enfim, ele está no processo de conversas e tal. O Rogério Senna, há pouco tempo atrás, tem passagem aí marcada para amanhã dessa terça-feira, para o Rio de Janeiro e tal. Matéria também divulgada há pouco tempo no site do Globo Esporte. Enfim, é como eu falei para vocês, só falta questão de tempo aí para ele ser anunciado oficialmente pela diretoria aí do Flamengo. E eu abri a pesquisa aí, a enquete, para vocês no canal, atualmente, no momento que eu gravo o vídeo. Está 51% para sim, Rogério Senna é o treinador correto para o Flamengo, e não com 49% que ele não resolveria os problemas do Flamengo. Minha opinião é que resolveria sim. É o melhor técnico, assim, do Brasil, por momento. Treino Fortaleza, que não é a mil maravilhas, não tem um elenco cheio de estrelas, e consegue fazer o time jogar bem. Acho que ele administraria sim, esse elenco no vestiário, enfim, e tal. E acho ele o treinador ideal, porque é um time ofensivo, tem propostas parecidas, assim, com o que foi o Flamengo do ano passado com o Jorge Jesus. E a gente dá o destaque aqui para a Abelão no Inter, que teve o CUD, que recebeu a proposta do Celta de Vigo, da Espanha e tal. Enfim, saiu, e aí está prestes a oficializar aí a Abel Braga no Internacional. Minha opinião é, tudo aqui, enfim, matéria do Globo Esporta, galera. Vou deixar aí para vocês, e também no link aí embaixo. Minha visão é, para mim é um erro do Internacional. Se contratar a Abel Braga, para mim o Internacional não vai vencer nada. Até rimou, né? Eu cravo aí para vocês, galera. Não vai vencer nada com a Abel Braga, é um treinador ultrapassado. Possa ser que ele deliga, enfim, e tal. Tem identificação contra o Instituto do Inter. Sinceramente, eu não vejo o Abel Braga fazendo o que o CUD estava fazendo com esse Internacional. Enfim, time muito competitivo, forte, enfim. Eu não vejo essa perspectiva. Eu não sei aí o que vocês acham. Minha opinião foi essa. Para mim, Rogério Senna, se for contratado pelo Flamengo, certo. E se a Abel Braga realmente, pelo menos oficializar mesmo, a contratação dele pelo Inter, para mim vai ser um erro por parte da diretoria do Internacional. Bom, e aí daqui a 3, 4 meses a gente conversa de novo, beleza? Forte abraço aí a todos. Se inscreva no canal se for novo, ative o sino, like, todos e todas. Tamo junto.